O Atlético Clube Paranavaí apresentou na manhã desta segunda-feira alguns atletas que estão sob avaliação durante a semana para compor a equipe para o Campeonato Paranaense da categoria sub-17. Segundo a diretoria do time, durante toda a semana será realizado nas dependências do clube avaliações gratuitas para captar atletas e montar o elenco que irá disputar a competição. Ao todo foram apresentados 19 atletas na manhã desta segunda-feira aqui na sede do Vermelhinho, no estádio Valdemiro Wagner. De acordo com a diretoria do clube, até abril o clube estará com o time completo para disputar o Campeonato Paranaense das categorias de base. De acordo com Francisco Carneiro, presidente do Conselho Deliberativo do ACP, este ano será montada uma nova diretoria que irá acompanhar o clube durante todo o campeonato. E a novidade é que os integrantes serão todos de Paranavaí. Está sendo montada essa diretoria e comissão que a gente vai disputar o sub-17. Hoje foram apresentados 19 atletas. Eles vão passar por avaliação com o treinador xicletão. Então, no momento, é uma avaliação para formar o elenco do sub-17 que vai disputar o Paranaense 2022. E qual a expectativa para essa nova jornada do Vermelhinho? A expectativa é a melhor, porque estamos começando pelo ponto fundamental, que é a base, né, Rodrigo? Porque hoje o importante do clube é o quê? É a base, né? Da base você pode formar futuramente, tem uma equipe profissional formadora da base, porque os clubes grandes tudo formam assim, né? E nós queremos ser um clube grande. Em nome de Jesus, se Deus quiser, nós vamos ser um clube grande. Hoje, o Rodrigo está sendo lançado uma campanha, o ACP é nosso de novo. Por quê? Porque hoje o ACP só tem pessoas de Paranavaí. O Joel, o Eduardo, o Lúcio, o Chicletão, o Fláio, o Danilo, eu, o Dadá. Todos vão estar empenhados em trazer alguns empresários de Paranavaí para ajudar o clube. Segundo o Lúcio Cardoso de Andrade, diretor das categorias de base do clube deste ano, há uma expectativa muito grande para a retomada dos trabalhos com o Vermelhinho. É uma coisa muito importante que eu vejo, porque o ACP volta para Paranavaí, volta para onde não deveria ter saído. Nós estamos aí com um grupo de pessoas daqui da cidade, que a princípio nós vamos buscar através da base, o sub-17 a princípio, disputarmos a competição estadual, que é o paranaense. E o trabalho nosso, no caso meu, o Eduardo, o Joel, é nós ganharmos recursos para que nós possamos viabilizar esse projeto. A gente sabe que é um momento difícil, com pandemia, de você buscar esse respaldo financeiro, mas eu acredito que por sermos daqui, pessoas que são aqui do bem, empresários, todos aqui de Paranavaí, então eu acredito que nós não teremos muita dificuldade, não. Música Música